Eu vim fazer um anúncio sobre o Red Dog e é um... Não, 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 a gente só vai ver o quão good ou não good o Mini John Cooper Works é. É que quando falam Mini em Ascot Extreme na mesma frase, automaticamente lembram daquele Mini lá. É, ou quase sim, é. Mas o anúncio de verdade é que neste sábado no período da tarde indo para a noite, provavelmente de entre as 17 ou as 18 horas, vamos fazer uma bilhinha de roubos nobre legendas. A tal da última como conteúdo principal? É sim. Ou seja, espero vocês lá. Mas voltando um pouco ao assunto do Ascot Extreme, este Mini em específico é mais fictício do que realista. Calma, deixa eu explicar o contexto. Afinal, este Mini que está no jogo é baseado na terceira geração do Mini John Cooper Works, que é o modelo 2014 para cima. Mas qual que é o problema? O problema é que a inspiração do design deste Mini foi no Mini Countryman de 2010, aquele que chegou a competir no WR-C da vida. Cruze, tentar fazer uma curva com essa colorada, o ZR2, e nada é a mesma coisa. Muito difícil tentar fazer curva com essa picape. A outra colorada, a classe D, me atrevo a dizer que é muito melhor do que essa. E, além do mais, picapes carroças têm dificuldades para competir contra carros de rally em trechos de curvas sinuosas. Por isso que eu acabei assumindo a ponta mais tarde, mesmo tendo uma largada não tão boa assim. Tá, voltando um pouquinho da glória do carro. Quer dizer que... Oh, botão errado. Desculpa. Então, quer dizer que as modificações e o visual vêm do Mini e da BRC Countryman de 2010. Mas, no modelo 2014 e 2015 do John Cooper Works, este modelo na vida real não existe, é puramente fictício. Pois é o modelo de 2015 com as modificações do modelo 2010. Que são faróis, a banqueria brieixo na janela e toda modificação necessária para correr no WR-C da temporada 2010. E, quando a gente fala de rally, Mini é um nome muito forte. E morreu. Tá, não é forte o bastante para quebrar uma máquina do tempo, mas... Se você quer quebrar o monster truck ou caminhão e você está de carro pequeno, a única maneira é você caindo por cima do veículo grandalhão. É a única maneira segura de um carro pequeno no carro tinha um grande. E também... Deixa pra lá. Como o Mini Jogo Pro Works se desempenha na prática, já que não existe informação ao Naui que, muito menos, a comunidade nem fala muito desse carro específico? Bom, como ele é exclusivo de evento, agora está na espera de um outro desenfriado ou com o evento de caçada, que não tem nada a ver com o Asphalt 9. E eu só ganhei a corrida porque o cara pegou a rota errada, só porque sim. Eu não sou operador de milagres, há outros nomes melhores pra isso. Bom, tudo que eu sei é que não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, me seguir na rede social, a escrita na descrição, comentário para engajamento e vamos que vamos. Agradeço a colaboração de vocês. Adrenalina urbana de novo, bicho. E com o Chevrolet C10, Rix Rider, Fox RS... É, me atrevo a dizer de que o Mini não... Ah, e aquele mesmo Lynx DSC que estava na corrida de papocar o Lix Rider, quase que eu vou junto, meu pai amado. Aposto que faz a Chapeco H10 que papou com o Lix Rider, eu não consigo. É, voltando um pouquinho ao assunto, o Mini John Cooper Works é um pouco parecido com o Cayman GTS em gameplay. A separação não é lá, essas coisas tem uma boa direção, uma rádio derrapagem good. Mas acredito de que o destaque do Mini seja um pouco na duração de Nitro. Tudo bem, é verdade, Mitsubishi Manchi e o Porsche Cayman são um pequinho mais rápidos em final bruto. Mas ainda assim, o Mini John Cooper Works possui um carro de rali e possui uma finalzinha good. Pega uns 293 km por hora, spamando o Nitro Quadro com o Tank S na final. Como é que é exclusivo de evento, o jogo nos deu até o nível 30. Porque até aí tudo bem, um nível mediano. Afinal, tentar levar esse carro para níveis altos não é tão... Tá, é mais ou menos isso que vai acabar acontecendo, vai acabar quebrando a cara. Links Rider, Focus RS, C10, Rider 29... Outro Mini, nossa! E passou o Links Rider no finalzinho! Louquinho, meu! Tá, e também não pude deixar de notar, tá bom. Links Rider, Ecos Bar, GMC Vandura, Hammer H1. Ok, esse logo aí seja até um pouco... ...movimentado demais para o nível 30 da vida. Afinal, vai pegar a galera que tá um pouco do nível 20 alto, um pouco do nível 30 baixo. E pelo amor de Deus... Eu fui sendo enxado por trás, mas você é traca! O que eu poderia fazer? Nada! De um lado o Vandura, do outro o H1. O que eu posso fazer? Pegar o menu atalho que foi quebrado ou vou... Antes? Talvez. Tá, não pude deixar de notar de que acompanhar o Links Rider é tranquilo. Mas e o Ecos Bar, que é o Mostro Car dos bons? E que merece completamente sua atenção. Atenção bastante ao ponto do Vandura ficar papocar naquela quina tentando quebrar o Ecos Bar com o Nocaute, hein? Ah, Mostro Truck e QB Play, queria o quê? Ou você quebra os outros pra conseguir vantagem inicial ou você fica sem nitro e perde a corrida? Jogar de Mostro Truck é assim, pescar nocaute a todo custo e montar sequência de nitro. São pouquíssimos Mostro Trucks que tenham nitro bacana. E eu não estou falando do Alcaminos de 1980. Mas bem que poderia ter saído o vídeo dele, já que o desenfreado e a barra caçada acabou uma... ...a bom tempinho atrás. Ah, só vou acabar terminando em segundo mesmo. Não há nada que eu posso fazer com o Ecos Bar, literalmente. 293 km por hora, anote, hein? Ok, o Mini não é tão esperto assim numa arrancada e... Acabei esquecendo de equipar a recarga rápida de novo. Boa, Matheus. Corro a sinal aumentador aí. É dessa vez você se lembrou de pegar a recarga rápida de nitro? Ah, sim, verdade. Dessa vez eu me lembrei. Sem erros dessa vez. E só não faço overclock porque não tenho diagrama. Hammer H1 de novo. Agora, as duas Hammers do jogo. O HX. Tem dois Ecos Bar no meu moto. Ecos Bar e o Focus RS. É, tá uma salinha muito mais movimentada. De maneira geral, o Focus RS é um carro de Hagen muito mais esperto do que o Mini Joku Playworks. Acredito de que a única vantagem do Mini seja um pouco na duração de nitro. Mas também pode ser a impressão minha. Mas foi algo que eu percebi se comparando com os outros carros de Hagen. Ah, é uma dica. Se você for acompanhar o caminho de um carro grande que quebra o atalho. Faça e tome cuidado para ultrapassar de maneira segura. Porque se você ultrapassar no mesmo layout e mesmo caminho. Há uma chance de você tomar nocaute. E dar nitro de graça para o oponente. Ah, tá. Então é passar na maciota o seu mais frutivo possível. É. E de preferência, tenta não pular com o Mini, beleza? Já que o bicho não acelera tanto assim, sabe? Oh, caramba. Acabei errando a sequência de nitro. Com licença. Pois assim. A diferença de final aérea com a final do nitro espamando no chão não é tão grande assim. Ecos Bass? Não, Ecos Bass. Você não vai ultrapassar. Fica atrás aí. Na outra corrida você ganhou. Agora deixa eu ganhar essa aqui. E pensar de que foi no sufoco que eu consegui segurar o Ecos Bass. Agradeço aos aumentadores aí, hein? Porque aonde o Mini Jogo Playwork estancaria o Ecos Bass nível 38? Ou o outro nível 31? O Link Strider estava com dois aumentadores também. E o HX terminou na frente do... Focus? Nossa. Nossa, tem um PENPAIGA. E o Porsche queima já... Ok, 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 ok. Agora é um teste real. Isso não é uma análise. São dois carros de rally que não aceleram muito. E agora estou em paro de igualdade. Quer dizer, nem tanto. Já que o queima você pode subir até o nível 35. Se você desconsiderar 5.200 peças classiadas diferentes que o Porsche pede. Isso é culpa de ser um carro exclusivo de evento na versão da PlayStation. Pra onde é que aquele Ecos Bass foi, mané? Agora que eu fui reparar que é aquele outro Ecos Bass que não é o Laranjinha que me acompanhou até o final. Mas, enfim, estamos. Mini Jogo Cooperworks vs. Queima GTS. Bom... Tenta não bagaçar o carro, beleza? É, afinal, todo vídeo de Asphalt Extreme é garantido de você acertar uma pedra que estava no meio do caminho. É impressionante como você consegue ativar seu skill wish de onde você menos ou mais, espero. Falando em skill wish, também notei de que você está conseguindo manter sequência de nitro só na base da derrapagem. Carro de rally foi feito pra isso. Ainda mais com recarga rápida. Da onde só de você derrapar... É, só de você derrapar você já consegue manter o final do carro. Agora só me isso com um carro ágil na seguração. Que não é o caso do Mini e também nem é o caso do queima GTS. É, pensar de que os dois bichos no aceleram, os dois bichos são bons de curva, os dois bichos... É, acredito que na duração de Mini... Na duração de Mini. Boa, Matheus. Ah, sabendo legal. Não seria a duração de Nitro que você quis dizer? Não sei da onde que você inventou de buscar a duração de Mini. Quer dizer, se fosse aquele outro Mini nada quase ser o Super Hiper Mega Ultra King do jogo, até nós concordaríamos. É, mas o John? Cooper Works? Nossa. Então tá, né? Licença. 294. Acho que a final era desse Miner é de 297, 298. Vale mais a pena você ficar a pé no chão. É tipo jogar de SUV. A diferença é que você ganha Nitro ao derrapado. Mas SUV meio que não faz isso também. É, mas só que carro de rally também consegue fazer isso. Só que você fica parado em Idol sem fazer nada. Ah, tá. Então assim sim. Nossa, teve uma movimentação final na segunda volta. Agora que eu pude ver. É, mas nessa altura do campeonato, P1 garantida sem sustos. Qual que era o segundo colocado, hein? Tô curioso. E ainda bem não pude deixar de notar de que você colocou verde nesse Mini. No EcosBass conseguiu buscar o queima no fim das contas. Potente, hein? E tinha uma Sierra HD nível 31? Outro daqueles carrinhos exclusivos de evento que são bons e vale muito a pena você olhar com carinho. Ai, tem... Ai, caramba. O dia guarda na frente e o carro que não acelera. Por que, Matheus? Porque quando você não acelera, larga na frente e tem um Monster Truck ou uma picape ágil, ágil bastante pra te quebrar no começo, é a mesma coisa de você falar. Me quebre, vou recarregar todo o seu Nitro e vou ajudar a vencer a sua corrida. Vem me quebrar um conto antes. Tipo isso. Você dá recarga de Nitro grátis pros caras. Ai, caramba, eu fui dando... Uff, que susto. De fato, tinha uma pedra no meio do caminho, mas dessa vez eu não papoquei o carro. O Hammer H1 já fez isso por mim. Tá, e qual é o resumo da obra do Mini John Cooper Works? É só um carrinho bonitinho. Sim, eu gosto do visual da terceira geração dos Mini. Como descobriu? Tem gente que vai preferir os Minis de 2010 pra trás. Não julgo. Ainda mais que o John Cooper Works daqui de ano de 2010. Nossa Senhora. Oi, focos. Tudo bem? Ou seja, Mini John Cooper Works é um carrinho bacana, mas... Todos os outros carros de ali que você pode obter, conseguem ser melhores em quase tudo. Focus RS, SX4, Mitsubishi R5, que eu digo. A exceção vai para Mitsubishi Lanche e o Queima GTS. Pois são rivais diretos, diga-se de passado. Ah, essa vai ser a minha milhão de garice. Ó o pau quebraram, vai. Eita, boa. 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 Oxi. Vai, vai. E onde que vem esse foco que não tinha nada a ver com essa tre... Ah, Siera. Parece que alguém ficou salgado, meu consagrado. E você não tinha elogiado a Siera 2500 HD há alguns momentos atrás? É, então. Olha o que acabou acontecendo. Eu não vou nem afogar nada depois dessa, antes que outras coisas acabam sendo ditas sem querer. É? É? É?